Fugindo pela porta da frente do Cerespe de Contagem, na madrugada de hoje, ainda são procurados pela polícia. O número que a gente está trabalhando é nove, tá? Depois da fuga, o clima ficou tenso na unidade e os detentos fizeram uma rebelião. A unidade estava super lotada, com praticamente o dobro da capacidade máxima. Uma coisa de louco. Balança aí, vai! Este vídeo mostra como ficou a situação dentro do Cerespe Contagem depois da rebelião. Vamos lá! O motim começou durante a madrugada, depois que detentos fugiram da unidade pela porta da frente. As imagens do Cerespe registraram o momento da fuga. Os presos correram até o ponto de ônibus que fica em frente à cadeia. Eles renderam o motorista de um táxi e fugiram no veículo. A vítima foi libertada pouco tempo depois, sem ferimentos. Dentro da unidade, a situação ficou tensa. Segundo a PM, pelo menos cinco detentos foram feitos reféns por outros presos. A porta do Cerespe foi tomada por dezenas de viaturas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Os agentes prisionais deixaram o Cerespe e acompanharam os trabalhos do lado de fora escoltados pela PM. Os militares do BOPE, o Batalhão de Operações Especiais, assumiram as negociações. Três horas depois do início do motim, os presos pediram para falar com a imprensa. A repórter Virginia Nalon foi escoltada por militares do GAT até uma sala. E de dentro de uma das celas, um dos detentos explicou os motivos que levaram os presos a se manifestar. A gente só quer falar a situação nossa aqui, para que a população e as famílias ficarem sabendo o que está acontecendo, a opressão, o que a gente está passando, a desumanidade. Também reclamaram da falta de itens de higiene pessoal. E a gente estava aqui dentro sem escova de dente, sem sabonete, sem papel higiênico, sem roupa. E pediram mais respeito no tratamento dos detentos. E a reivindicação do pessoal é isso, é melhor o direito do preso. A senhora tomou nota do que a gente falou? Está tudo anotado aqui, com certeza. Com licença, pessoal. Olha com a gente, beleza? Beleza. Combinado? O motim foi encerrado por volta das quatro e meia da manhã. Ninguém ficou ferido. Policiais fizeram uma varredura no prédio. Houve vistoria até no telhado. De acordo com a Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB, nove presos conseguiram fugir da unidade. Ainda segundo a comissão, o Seresp estava superlotado. No momento do motim, 195 detentos estavam no local. A unidade tem capacidade para 95 internos. A Record TV teve acesso às fotos dos presos que fugiram do Seresp. A polícia fez buscas pela região, mas até agora nenhum deles foi recapturado. Os detentos que participaram do motim foram encaminhados para outras unidades. Esta mulher que não vai mostrar o rosto é mãe de um detento de 28 anos, que ficou na unidade por três dias depois de ser preso por roubo de celulares. Nem trabalhar hoje eu não fui. Eu estou acordada a noite toda sem saber o que eu vou fazer. Nessa hora, menina, a gente tem medo de tudo. Tomar um tiro, estar morto, qualquer coisa. Mas as vezes que aqui não aconteceu nada não. Esta outra mulher também estava angustiada. O filho dela, de 19 anos, estava há nove dias na unidade e seria transferido no fim de semana. Mas o tumulto mudou tudo o que estava previsto. Ele ia ser transferido dia 21 para o Seresp Gameleira. Não sei nem o que eu faço. Ó Deus, né? Para ter misericórdia. Pois é, a família de todo mundo aqui do lado de fora ficou com o coração na mão. Em cima ainda dessa notícia, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública informou que está apurando as circunstâncias da fuga e que as forças de segurança estão empenhadas na busca pelos foragidos. A Secretaria também negou a falta de produtos de higiene na unidade prisional. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública Mas a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública